Analisando esse desenho de um modo geral, seriam esses objetos mais estreitinhos que a gente aplicou o ponto cheio, você fez ali a aplicação do ponto cheio, ficou muito bom por sinal, mas eu consideraria a possibilidade de você selecionar esses objetos mais estreitinhos, onde o ponto cheio é muito estreitinho, 1mm, 1mm e meio ali, você pode abrir mão do suporte, do ponto suporte extra ali, justamente porque ele não vai fazer diferença na qualidade final do seu bordado. Digo isso com segurança porque, mesmo que em materiais mais leves, quando você trabalha o ponto cheio e ele é estreito, ele não encolhe tanto o tecido, porque o que faz encolher o tecido de forma radical é a densidade do ponto, que é uma coisa que a gente vai tratar nesse vídeo também, e a largura da coluna. Então, se tem uma coluna muito estreitinha e você não coloca ponto suporte, você economiza pontos e não abre mão da qualidade do seu desenho. Então, vamos lá. Eu considerei aqui, já fiz uma análise prévia desse desenho, e eu considero que essas áreas aqui, essa área, por exemplo, esses objetos aqui, a gente pode abrir mão do ponto suporte. Esses aqui, apesar de que eles têm áreas mais larguinhas aqui, mas de um modo geral não vai danificar. Depois você pode fazer essas alterações e fazer uma amostra para você certificar que o que eu estou falando faz sentido. Então, vamos lá, vamos medir aqui, eu vou aproximar esse desenho da tela, e eu vou medir essa parte mais estreitinha aqui com a tecla M, para a gente ver, olha, 0.70, ou seja, não tem nem um milímetro de espessura esse ponto cheio. Então, quando a gente trabalha com a densidade do ponto, que a gente ainda não está tratando aqui, e trabalha também com a densidade do ponto, que eu ia dizer, a densidade do ponto convencional, e a gente também trabalha com ponto suporte, a gente está colocando ponto suporte, ou seja, permitindo que o desenho tenha mais pontos sem necessidade, porque a área estreitinha, como eu falei, não vai encolher o tecido, porque é muito estreita. Então, eu recomendaria remover o ponto suporte. Ah, Gidson, mas se eu não remover, vai dar problema? Não necessariamente, muito difícil que um ponto suporte vai te trazer problema no bordado. Só que se você pode fazer o bordado com a mesma qualidade, economizando alguns pontos, eu considero isso como relevante, tá? Porque aí a máquina vai terminar o bordado com a mesma qualidade, porém em menor tempo. Principalmente para quem trabalha para a indústria, tempo, quantidade de pontos, é diretamente ligado ao preço do produto final, tá? Então, vamos anotar aqui essa quantidade de pontos, 17,164, tá? Eu vou anotar aqui no cantinho, 17,164, é a quantidade de pontos. Claro que agora aumentou a quantidade de pontos que eu coloquei esse objeto aqui com um número, mas eu vou transformar ele em vetor, só para a gente ter esse número aqui e ele não atrapalhar. Ali dá uma diferençazinha, é normal, por causa da centralização dos pontos, o percurso que a máquina vai percorrer. Então, dá uma quantidadezinha variável de pontos ali, de 10 pontos aproximadamente, sem problema nenhum. Mas essa aqui é, de fato, a quantidade de pontos que tem o bordado aqui que você criou, Érica. E ele, por enquanto, está normal, tá? Com as densidades que você me enviou o arquivo, tudo normal. Densidade 0.34, tá vendo? Em todos os objetos, tá? Com aplicação de ponto suporte, tudo mais. Agora, eu vou começar a tirar um pouco o ponto suporte, para você ver que a gente vai aliviar alguns bons pontos do nosso bordado aqui, da sua programação que você fez e me enviou. Então, vamos lá. Eu vou considerar que eu posso, nesse caso aqui, eu pegar todos os objetos que são estreitinhos, que a largura do ponto varia ali, a largura mínima, né? O estreitamento mínimo ali do ponto vai em torno de 1, às vezes até menor que 1, né? Igual o que a gente viu que é 0.7 milímetros de espessura, coluna. Então, eu vou selecionar esses objetos aqui. Vou selecionar esses aqui também. Eu vou tirar até outro view para facilitar aí, do seu lado, a visualização de quais objetos que eu estou selecionando. Então, eu vou selecionar esse aqui também. Todos os objetos estreitinhos, eu estou selecionando, justamente para a gente fazer essa alteração juntos aqui, de tirar o ponto suporte desses objetos. Não vou tirar de todos, tá? Esse aqui eu não vou considerar tirar, porque ele tem uma área aqui bem larga do objeto, tá? Então, eu vou manter, mesmo que aqui é estreitinho. Porque, como eu falei, né? É difícil que nós tenhamos problema ao tirar o ponto suporte. Normalmente, isso não causa problema. Isso vai causar uma produtividade mais acelerada, porque vai diminuir a quantidade de pontos do bordado, fazendo com que o desenho seja produzido mais rápido pela máquina e também, automaticamente, tendo menos pontos, ele tende a ficar, além de mais rápido, mais barato para ser produzido também, tá? E tirar o ponto suporte, nesses casos, desses objetos pequenos, não vai causar falta o ponto suporte, tá? Em objetos pequenos, estreitos, tá? Cuidado aí. Não pode sair tirando pontos. Ah, o Gickson falou que pode tirar ponto suporte de tudo. Não, definitivamente não pode. Muito pelo contrário. Tem alguns objetos aqui que a gente vai considerar até a possibilidade de colocar um ponto suporte a mais, para travar mais o tecido. Já esses aqui não precisa, porque eles são realmente, de fato, mais estreitinhos, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai aqui em ponto suporte e eu vou desabilitar aqui esse ponto suporte que foi aplicado. E aí, a gente já pode observar, só dessa alteração, dessa pequena alteração, de 17164 pontos, ele caiu consideravelmente para 16.308. Olha só a diferença, tá? Quase mil pontos aí de economia, só tirando ponto suporte de objetos estreitinhos que, de fato, não vai perder a qualidade quando você for bordar. Música Tchau, 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 tchau.